Legal também, o Partiu Praia de hoje tá no ritmo da Zumba. E claro, pra não fugir a temática, será a beira mágica. Claro, Felipe Chicarino conheceu uma turma super animada e arretada. Agora, será que ele entrou na dança? A gente mostrou. E eu já adianto que ele foi até o chão. Então, requebra aí, Chica. O que você tá fazendo com esse uniforme? Cadê o uniforme e o Partiu Praia? Rapaz, o tempo tá meio estranho, cara. Nem sabia que ia rolar o Partiu Praia hoje. Tá estranho, né, mano? Tá estranho. A praia é vazia, ó. Praia é vazia pra cá. Praia é vazia pra cá. Onde que é isso? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ué. Bora, vamo lá, vamo lá. Vamos lá, tá? Beleza pura, só gente eletrizante. Tudo maravilhoso, uma delícia. E põe delícia nisso. Quem dança, seus males espanta. Vai! A Arena Verão montada na Praia da Costa, em Vila Velha, tá pequena. Pra tanta disposição, alegria, boas energias e, por que não, sensualidade. No grave, ela vai em cima, no beat, ela vai embaixo, 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 embaixo. Tudo bem, com a senhora? Ah, a senhora tá suada, hein? Claro, eu tô fazendo aula. O sol tá escondido, mas mesmo assim, o verão tá aí, né? Dá pra dançar. O cara tem quantos anos? 7.4. 7.4? E tá dançando desse jeito? Até o chão. Nós estamos aqui, assim, muito animadíssimas. Adoramos, isso faz aqui. Coisa boa, né? Saúde, é pra nós, é pra tudo bom. E no verão ainda, né? Pra mostrar o fofo, no verão. Vamos aí, ó, que tipo de traste. Ó a voltinha aí, ó. Você gosta de dançar bastante? Muito! Muito! Eu gosto de dançar, eu gosto de fazer ira, eu gosto de caminhar, eu gosto de tudo que é bom. Você gosta de fazer bagunça também? Sim! De 1 a 10, o quanto que vocês gostam de dançar? 10. 10. O que é a dança pra vocês? Tudo, pra mim é tudo. O quê? Tudo o quê? O que melhora a dança? Melhora tudo. Tudo. A cabeça da gente é outra. A cabeça, o coração. Ah, o coração. Se solta. Se solta. Até o jeito de se olhar no espelho é diferente. É diferente. Hoje eu me olho, eu gosto de mim. Me sinto bonita, me sinto linda, maravilhosa. Envolvimento de parente, eu enfim não, a vocês, a vocês. Sinto, 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 sinto e quico devagar. Sinto, 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 sinto e quico devagar. Ô, Beto, numa aula de dança, na beira da praia, durante o verão, a animação do professor faz toda a diferença, né? Com certeza, se você não tiver animação, ninguém dança com você, não. Porque eu vi que tem gente que não sabe dançar, mas quer dançar, quer estar aqui se soltando, se libertando. Sim, mas então, a aula que eu dou, que é de zumba, é pra você se movimentar, você não precisa ser dançarino. É só vir e jogar a perna, jogar tudo. Por isso que eu vou me dar bem nessa zumba, tô não sei dançar. Ô, Mites, essa bagunça boa aqui, a partir de agora, durante o verão, vai ser todo dia de segunda a segunda? Estaremos aqui todos os dias, pessoal, de segunda a segunda. A partir das seis e meia da manhã, com o Circuito Funcional, sete e meia a gente tem aula de zumba, à noite também tem aula de zumba, dezenove horas, dezoito e trinta, todos os dias. A gente tá aqui esperando turista, esperando capixaba, todo mundo que passa pelo calçadão, é contagiante, é uma alegria maravilhosa. E quanto mais gente, melhor. O nosso objetivo é agregar. Não precisa saber dançar, né? Porque eu não sei dançar nada e tava aqui fazendo bagunça também. Não precisa, inclusive o objetivo é não saber. Você entra, dança, se diverte e aprende. Inclusive, aqui no intervalo, você tava indo até o chão, né, Ingrid? Só não vou falar pra você aí, porque a Genilde já falou, faz bem rápido que a gente tá estourado. Te salvei, hein? Que gracinha você, né? Que bastidor que ele conta, né? Mas o Felipe mandou bem, olha só que turma animada, que gingado. Eu passo longe desse gingado, viu? Passa nada, eu vi aqui, gente, não passa nada. Olha, a arena fica na orla da Praia da Costa, na Avenida Gil Veloso, na altura do Quality Hotel. Pois é, hoje a partir das seis tem Copa de Futebol de Areia. Às seis e meia, aulas de dança, além de circuito funcional. Tem muita coisa pra fazer, viu, pessoal? A arena funciona até o fim do mês.